Fala galera, meu nome é Cesar Barbosa, hoje eu vou trazer aqui pra vocês como configurar a tua sequência no Premiere Pro. Então, solta a vinheta. Muita gente não tem atenção na hora de criar a sequência e não respeita as configurações da sequência que você vai começar a trabalhar. Isso é muito importante. Muita gente peca e acha que você pode colocar qualquer tipo de arquivo na sequência que você acabou de criar. E na realidade não é. Uma coisa muito importante e que muita gente erra na hora de começar a editar é referente à configuração de áudio. Existem basicamente duas configurações de áudio que você precisa saber. O restante delas são múltiplos dessa mesma configuração de áudio. Então, uma é 48.000 Hz e a outra é 44.100 Hz. Se você tem uma sequência que está em 48.000 Hz e se você colocar um áudio que tem a configuração de 44.100 Hz, o Premiere vai começar a trabalhar muito mais e você pode ter alguns problemas aí de sync, de travamento, de lentidão e assim por diante. E aí, enfim, os problemas começam a aparecer. E talvez, às vezes, você não tenha problemas, mas é um risco que você vai correr e certamente, depois que a sua sequência inflar, você sim, vai começar a ter problemas referentes à configuração de áudio. Tudo isso porque o Premiere está tentando fazer essa conversão. Lembrando que eu estou falando aqui só de duas taxas de amostragem. Há outras superiores. Uma seria o dobro de 48.000 Hz, que seria 96.000 Hz. E a outra seria o dobro de 44.100 Hz, que seria 88.200 Hz. E assim por diante. Mas, basicamente, você tem que ter em mente sempre essas duas. O mais comum, quando você grava o vídeo, quando você coloca o vídeo na timeline, normalmente, a parte de áudio, ela vem em 48.000 Hz. Para você que usa cabos para ligar os monitores, para o seu estúdio, ou para ligar os instrumentos e tudo mais, é muito importante você ter cabos de qualidade. Eu uso os cabos da Lab Audio Technology. E se você entrar no link aqui embaixo e colocar no cupom de desconto GUTARRA em chamas, você vai ter um desconto em qualquer cabo da Lab Audio Technology. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Comente aqui embaixo referente às suas experiências com áudio dentro do Premiere. Isso é muito importante a gente comentar aqui embaixo, porque o teu comentário pode ajudar muitas outras pessoas. E outras pessoas comentando aqui podem ajudar até você a desvendar coisas que você não sabe. A gente sempre tem muito o que aprender um com o outro. Guitarras em chamas e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!